Música Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV desta quinta-feira, 19 de setembro. E nós vamos dar prosseguimento à série de entrevistas com os candidatos que disputam a Prefeitura de Porto Alegre. A ordem de apresentação e os temas foram definidos em reunião com as assessorias dos candidatos. O tempo é de 12 minutos, sendo 1 minuto para a apresentação, 10 para responder as perguntas sobre mudanças climáticas e meio ambiente, infraestrutura, mobilidade, saúde e educação, mais um minuto para as considerações finais. A entrevistada de hoje é Juliana Brizola, candidata a prefeita pela coligação entre PDT, União Brasil e a Federação PSDB Cidadania. Seja muito bem-vinda, candidata. Obrigada por nos ajudar a esclarecer também as dúvidas dos eleitores nesta eleição. Começamos pela sua apresentação. 1 minuto. Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite, ATV. ATV é essa TV tão importante para todos nós gaúchos. Eu sou Juliana Brizola, tenho 49 anos, sou mãe do José Inácio e da Angelina, sou formada em Direito, tenho mestrado em Ciências Criminais, fui vereadora e três vezes deputada estadual pelo PDT, o meu partido. Perfeito. Vamos então para as perguntas, começando pela educação. Educação que é a bandeira do seu partido, o PDT. No plano de governo da sua coligação, uma das metas é implementar o ensino integral em 50% da rede municipal até o ano de 2028. Como viabilizar isso? Então, Dalva, a gente sabe que hoje Porto Alegre, infelizmente, é a penúltima capital no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Qualidade da Educação. Isso é algo muito preocupante, porque a educação, a péssima educação, ela impacta em várias outras áreas, não é? E é comprovado, inclusive por países desenvolvidos, que a escola de tempo integral, ela resgata essa qualidade. Agora, veja bem, a gente escuta vários tipos da criança o dia todo na escola. A escola de tempo integral, ela é diferente do contraturno. O contraturno, ele não é obrigatório para os alunos na parte da tarde, é com voluntários, muitas vezes não são professores 40 horas. A escola de tempo integral que nós vamos implementar aqui na cidade de Porto Alegre para melhorar a qualidade, é aquela escola que o aluno entra e a primeira aula do dia é uma refeição. Porque geralmente essas crianças vêm de uma localidade com muita vulnerabilidade e elas precisam de uma refeição. A primeira aula é uma refeição, depois elas têm normal, matemática, português, geografia. E depois elas têm muito esporte, têm muita cultura, têm outra refeição, tomam banho quando voltam para casa. Ou seja, é uma escola que não é só um depósito de crianças para as mães ou os pais poderem trabalhar, o que é muito importante. Aliás, esse problema não é um problema da mãe, é muito importante que seja dito, é um problema da sociedade. Mas é uma escola que vai possibilitar que o Rio Grande do Sul, inclusive, tenha um desenvolvimento econômico. Por quê? Porque é o tipo de mão de obra que tu vai oferecer para o mercado. Então nós vamos fazer por quê? Dinheiro tem. Eu sei que essa é a grande pergunta. Ah, mas muita gente diz, né? A escola de tempo integral é cara. Meu avô Leonel Brizola dizia que cara mesmo é a ignorância. Agora, aqui em Porto Alegre, basta que a gente encare a educação com seriedade, não deixe a corrupção se abater dentro da secretaria, que é o que a gente está vendo agora, que tem dinheiro. Só com o dinheiro dos livros da Alva, que não foram entregues para as crianças, foram comprados com o dinheiro público e não foram entregues, daria para colocar a metade das crianças que estão fora das creches, só acabando as creches inacabadas. Então, assim, é importante dizer, gestão, eficiência, transparência e cuidado com o dinheiro público. Candidata, você tem como vice um médico, o doutor Tiago Duarte. Quais são as propostas para zerar as filas e também melhorar o atendimento em saúde? Então, Dalva, essa é outro tema que eu me sinto muito segura, porque eu não escolhi um vice decorativo. Eu escolhi um vice que vai ser protagonista. E nesta área, ele é alguém que entende muito, conhece a cidade, porque medica na cidade há mais de 20 anos, mas ele conhece os problemas da saúde, sabe como enfrentá-los. A questão da fila, que é a maior fila dos últimos sete anos. Pessoas com doenças que não eram graves estão ficando com doenças graves, pessoas com doenças crônicas estão indo à morte. Nós recebemos diversas denúncias, através do doutor Tiago, de que as pessoas estão esperando entre 10 e 11 anos para conseguir, por exemplo, uma cirurgia de joelho. A dona Ana, que a gente conheceu, ela está esperando isso há 10 anos, ela teve que parar de trabalhar. Ela é a chefe de família, ela não tem como se sustentar. Isso precisa ser enfrentado com muita coragem. E o doutor Tiago conhece e vai me ajudar. Como vamos fazer? Vamos fazer um grande mutirão, que durante seis meses vamos conseguir zerar essa fila, fazendo cirurgias, exames e consultas. Mas para que essa fila não retorne, nós precisamos qualificar o primeiro atendimento, que é o posto de saúde. Hoje, infelizmente, nós não temos especialistas nos postos de saúde. Nós vamos colocar pediatra, obstetra e psiquiatra, porque entendemos que esses três já minoram muito a questão das emergências. Também vamos aumentar os postos de saúde que ficam abertos até as 22 horas. Eu vejo a atual propaganda da gestão que está aí dizendo que já fez. Nós temos pouquíssimos postos que ficam até as 22 horas. E isso é muito ruim, porque a doença não tem hora. Aquela mãe que chega do trabalho e tem o seu filho com febre, ela precisa levar num posto de saúde. Então, a saúde também precisa de transparência, gestão e quem conheça a frente, como é o caso do meu vice, doutor Tiago. Muito bem, passamos agora para a mobilidade. Você tem como uma das propostas o passe livre estudantil. Como ele funcionaria e de onde viriam os recursos para subsidiar isso? Isso é muito importante que seja dito, porque assim, hoje nós temos, infelizmente, 20% dos nossos jovens dos anos finais deixando a escola. Muita evasão escolar. E nós precisamos garantir que esses jovens permaneçam na escola. Nós temos uma bolsa incentivo de 150 reais para os anos finais, mas precisamos nos preocupar como esse jovem vai para a escola, pagando uma passagem de 4,80. Isso também é um desincentivo para ele ir para a escola. Quando ele chega na sua casa e vê que talvez ele tivesse que estar trabalhando para ajudar na renda da família, que muitas vezes chega até o final do mês e não tem como cobrir todos os gastos, ele se sente pressionado. Ele ainda vai gastar o dinheiro da família, dele, da família, para pegar um transporte para estudar. Isso está errado. Nós precisamos garantir. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Primeiro, porque a mobilidade urbana também é dever do governo federal. Está na Constituição. Eu vou fiscalizar tudo aquilo que é direito de Porto Alegre e que não está sendo cumprido, seja pelo governo federal, seja pelo governo estadual. Então, respondendo a tua pergunta, dinheiro tem, porque precisamos de transparência, precisamos de cuidado com o dinheiro público e precisamos ter diálogo com quem pode trazer dinheiro para Porto Alegre. Governo federal, governo estadual, parcerias e também bons projetos, bons técnicos que elaboram bons projetos para a gente trazer recurso internacional para a nossa cidade. Certo. Candidata, esse ano os eleitores aqui em Porto Alegre também vão às urnas com o trauma das enchentes. Caso você seja eleita a primeira prefeita da capital gaúcha, quais são os planos para melhorar o sistema de proteção contra as cheias? Realmente, Dalva, tu tem toda a razão. Por onde eu caminho em Porto Alegre, a população ainda está traumatizada. Traumatizada porque muitos perderam tudo, outros tantos perderam os seus negócios. E o que a gente vê, o que a gente enxerga depois de passado tudo isso, é que infelizmente faltou cuidado com a nossa cidade. Porque os técnicos avisaram, tinha avisos de grandes chuvas e o sistema de proteção da cidade ficou sem manutenção durante muitos anos. Por isso que a reconstrução do sistema de manutenção, ela passa principalmente por uma periódica revisão. Não dá para simplesmente tu ir lá, fazer a obra e nunca mais verificar, sabe, se aquilo funciona. Porque o que a gente viu foi isso, a falta de manutenção nas comportas, falta de manutenção nas casas de bombas, porque a maior parte das bombas não estavam funcionando. Nós precisamos fazer uma grande reconstrução nesse sistema. O dinheiro é do governo federal, através do PAC. Mas para além disso, nós precisamos de uma reconstrução de verdade. Por exemplo, nós entendemos que é muito importante um sistema de monitoramento e alerta para a população. Por que eu digo isso? Porque em algum momento ali naquele trágico início de maio, quando deu uma estiada na chuva, a prefeitura disse, olha, todos os pertences de vocês, que a água levou, que a água inundou, vocês coloquem para fora da casa. E ficou as ruas cheias daquelas coisas que acabaram virando lixo e entulho, infelizmente. Mas tinha aviso, veio a água de novo, entupiu tudo de novo, as pessoas não sabiam o que fazer, não sabiam se saíam de casa, se tiravam as suas coisas de dentro de casa. O prefeito não ouviu os técnicos e o prefeito também não soube comunicar com a população. Nós vamos botar geradores nas casas de bombas, vamos subir o painel de controle para que quando vem a água não seja o primeiro a ser afetado, o gerador para quando falta luz e vamos fazer o serviço básico da prefeitura, que eu te juro, Dalva, até hoje não está sendo feito. Acabei de receber vídeo lá do Maitá, aonde os bueiros estão subindo. Isso que nós estamos na iminência de uma chuva nessa noite. E no que diz respeito à infraestrutura, candidata, quais seriam as prioridades? Vocês defendem, por exemplo, a recriação do DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais? Nós não achamos que isso é interessante, porque os técnicos eles existem, eles estão realocados em vários lugares. Nós precisamos juntar esses técnicos que eram do DEP e trazê-los de volta. Pode ser dentro do próprio DEMAI, pode ser uma diretoria. O importante não é se vai criar mais um aparelho público, o importante é onde estão os técnicos. Eles precisam ser ouvidos, porque eles estudaram para isso, eles têm esse aperfeiçoamento. Sobre a infraestrutura, olha, nós precisamos de um grande plano de obras públicas para chamar a construção civil, que gera emprego, gera renda, faz as pessoas consumirem e a economia girar. Precisamos começar pelas creches, porque temos 3 mil crianças fora das creches e temos várias creches, inclusive, inacabadas. Precisamos melhorar os corredores de ônibus para dar mais agilidade aos nossos ônibus. Enfim, tem dinheiro, como eu digo. Porto Alegre tem 11 bilhões de orçamento, basta ter cuidado com o dinheiro público. Vamos, então, para as considerações finais. Pouco mais de um minuto para as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui na TVE mais uma vez. Agradeço a oportunidade de estar conversando contigo, dava a falar um pouco dos nossos projetos. Eu e o doutor Tiago, a gente é dessa coligação diversa, PDT, União Brasil, PSDB, Cidadania. O que significa que pensamos diferentes em muitas questões, mas deixamos de lado as nossas diferenças para sentar numa mesa e trazer soluções para Porto Alegre de verdade. Deixando de lado, muitas vezes, ideologia, bandeira partidária, para trazer resposta para o povo de Porto Alegre que está sofrido, que precisa ter segurança para voltar para a sua casa, que precisa ter segurança para reabrir o seu negócio. E nós, eu e o doutor Tiago, estamos com muita coragem, com muita vontade de trabalhar para fazer da nossa cidade uma cidade melhor para se viver, com saúde digna, educação para todas as crianças e com muita segurança de que nós não vamos sofrer tudo o que sofremos em maio passado. Muito bem, mais 20 segundos, se quiser fazer uso da palavra para se despedir. Quero só agradecer a oportunidade de falar contigo que está nos assistindo. E agora no dia 6, então, pensa bem, o meu número é 12, o meu e o doutor Tiago, e a gente quer, com muita coragem, enfrentar esses problemas. Muito obrigada, candidata Juliana Brizola, pela sua participação aqui, por nos ajudar nesse debate político das eleições municipais 2024. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. E o próximo entrevistado da nossa série com os candidatos a prefeito de Porto Alegre será Luciano Schaeffer, na segunda-feira que vem. A gente faz agora um breve intervalo. Na volta, vamos para o acampamento Farroupilha de Porto Alegre mostrar o segredo para fazer um bom chimarrão. E tem também as atrações da Agenda Cultural para este feriadão. Na capital gaúcha, uma quinta-feira de inverno, com predomínio de nuvens e temperaturas elevadas. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, termômetros na casa dos 25 graus. Redação TV é de volta com as informações do tempo. O feriado Farroupilha vai ser de muita chuva no estado. Sábado, a instabilidade dá uma trégua, mas volta domingo na faixa oeste. Veja a previsão. O feriado do 20 de setembro vai ser marcado pela instabilidade no estado. O avanço de uma frente fria deve provocar temporais, especialmente no norte, na região central e na Grande Porto Alegre. O acumulado pode chegar a 50 milímetros, mas o dia alterna pancadas de chuva com aberturas de sol, assim como no sul e nas missões. E as temperaturas variam de baixas a agradáveis. Na capital, mínima de 17 e máxima de 22 graus. Os termômetros sobem dos 18 para os 28 em Santa Maria. E em Farroupilha, variação de 14 a 21 graus. Mesmo com a previsão de chuva, amanhã tem o tradicional desfile Farroupilha na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Um dia que costuma atrair grande público para cultivar a tradição. E fique ligado que a TVE transmite o desfile ao vivo. A repórter Lívia Guilhermano foi acompanhar os últimos preparativos e nos traz mais detalhes da programação. Aqui na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, o dia foi de fazer os ajustes finais para o desfile. A partir das 8h30 da manhã, forças de segurança como bombeiros, brigada militar e polícia civil serão os primeiros a passar por aqui. Depois, às 9h40, inicia o desfile temático com carros alegóricos. Às 10h40, o tradicional, com cavalarianos dos CTGs e piquetes, celebrando a cultura gaúcha. O encerramento contará com a presença de voluntários e agentes públicos que ajudaram nos resgates durante as enchentes. Quem quiser conferir de perto, é só chegar. As arquibancadas estão prontas para receber 2.100 pessoas. Mas também dá para ver tudo isso de casa. A TVE vai transmitir ao vivo a partir das 8h30 da manhã. Então, fica aí o convite para ligar na TVE e acompanhar tudinho com a gente. Lívia Guilhermano para o Redação TVE. Obrigada, Lívia. Tradição entre os gaúchos, o chimarrão é um dos hábitos mais apreciados no acampamento Farroupilha, legado dos povos indígenas da América do Sul. Uma bebida que, além de aproximar as pessoas, traz benefícios à saúde. Assim como o churrasco, o chimarrão é tradição entre os gaúchos. E quando o assunto é acampamento Farroupilha, então nem se fala. A cuia é o apetrecho que mais aparece na mão dos visitantes, seja nos piquetes ou ao ar livre. Um hábito que vem de casa. Qual é o seu ritual normalmente com chimarrão? Seis horas da tarde, por aí. Cinco, seis horas. Qual é a sensação de tomar um bom chimarrão em casa? Ah, não tem palavras, né? Tanto em casa como aqui, está muito bom. Pela manhã, gosto de tomar um chimarrão, não gosto de tomar jejum. E aí é o nosso hábito, né? Além de aquecer o coração e a prosa de quem consome, a bebida também é rica em propriedades nutricionais. O chimarrão, a erva mate, tem compostos bioativos, como os antioxidantes, que atuam coadjuvante, claro, a outros fatores, né? Para a proteção da nossa saúde cardiovascular, da nossa saúde hepática também. Além disso, o chimarrão tem efeito diurético, auxilia no processo digestivo, atua também melhorando os nossos níveis de concentração e memória. Mas a nutricionista alerta para alguns mitos e contraindicações sobre o consumo do chimarrão. O ideal é que, no máximo, a temperatura da água fique em torno de 60 a 65, porque, acima disso, o uso constante do chimarrão com a água, essa temperatura, pode lesionar a mucosa do esôfago. Existem algumas contraindicações. O ideal é que gestantes e crianças não consumam o chimarrão, porque ele tem cafeína e a cafeína é um potente estimulante. Outros casos também, pessoas com insônia, também não é recomendado o uso constante do chimarrão. Esses pontos a gente precisa avaliar. Uma outra situação muito comum são as pessoas que dizem assim, ah, eu tomei uma térmica de chimarrão, nem preciso tomar água hoje. Precisa, precisa tomar água, sim. O chimarrão, ele não exclui o consumo da água, que se faz muito importante no dia a dia. E para desfrutar da melhor forma possível dos benefícios, é importante saber preparar o chimarrão. Esta especialista dá algumas dicas que, apesar de simples, são fundamentais para potencializar o sabor e o prazer de tomar um bom mate. A Elisiane é especialista em chimarrão e ela vai nos contar agora qual é o segredo para preparar um bom chimarrão. Qual é o segredo, Elisiane? Bom, o bom chimarrão começa na escolha da erva. Quanto mais verdinha, melhor. Há quem goste de erva tradicional, há quem goste da muída grossa, da pura folha. No preparo, é bom sempre preparar o primeiro com água morna. Porque o que que acontece? Se tu preparares o chimarrão já com a água quente, ele queima a erva. Aí vai fazer com que ele fique um sabor mais amargo no início e perca mais rápido. Daí é o chimarrão lavado, que a gente chama, né? A erva vai até a metade da cuia, tá? Até o pescoço, como a gente chama, né? Aí vamos pegar um viramate. Tem gente que vai com a mão. Tem gente que vai com a mão. Eu como esse bocal da cuia é maior que a minha mão, né? Aí eu não iria conseguir segurar bem. A gente pode acomodar bem a erva mate na cuia, separando um pouquinho aqui para baixo. Vamos colocar um pouco de água fria, meio a meio, né? Para que fique morna, para não queimar a erva. Quem prepara, toma o primeiro chimarrão. Sempre um dos mandamentos do chimarrão, né? Não condenes o dono do mate por tomar o primeiro chimarrão. Não é falta de educação. Porque geralmente o primeiro chimarrão, ele é o que sobe erva, é o que vem mais amargo. Então, na verdade, eu estou fazendo um favor, né? Não estou sendo mal educada. Porque geralmente a gente prepara uma caipira, alguma coisa, já serve para visita. E o chimarrão é o contrário. Quem preparou, bebe o primeiro. Só esperando. Ela já tomou o primeiro chimarrão, né? Tirou ali o amargor, a erva que subiu. E agora ela vai oferecer o segundo, que com certeza vai estar bem mais saboroso para eu provar. Isso. Aí. Olha só, combinando até com o microfone da TVA. TVA está bem gaúcha. Bom, e além do desfile do 20 de setembro, o Feriadão tem muitos outros shows e eventos culturais na região metropolitana e no litoral. Confira na nossa agenda. O festival de música e gastronomia vai agitar o Parque Shopping Canoas. Os shows começam a partir das 3 da tarde, de sexta, sábado e domingo. Entre as atrações, Luiz Marenco e Duca Lendeker. A entrada é gratuita. Alexandre Pires e Só Pra Contrariar fazem o show SPC Acústico 2, o último encontro em Porto Alegre. Eles se apresentam nesta sexta-feira, às 9 da noite, no Auditório Araújo Viana. No setlist, os sucessos que marcaram a parceria do cantor com o grupo. Na sala Ceci Frank, da Casa de Cultura Mário Quintana, sábado, às 5 e meia da tarde, tem oficina de dança afro-contemporânea. Um trabalho do Corpo Negro Gaúcho, com orientação do professor, bailarino e pesquisador Tiago Cunha. E composições musicais ao vivo. Entrada gratuita. Já o compositor e cantor Gustavo Telles comemora 15 anos de carreira no gravador pub. Vai ser no sábado, às 8 da noite. No repertório, pop rock e um pouco de MPB. O show tem a participação de convidados. Também no sábado, às 9 da noite, Adriana Defente sobe ao palco no Espaço 373. Ela declama poemas e canta músicas próprias e de outros compositores, como Guilherme Arantes e Rita Lee. E no clima do 20 de setembro, domingo, às 11 da manhã, acontece o lançamento do espetáculo Seival em um destino chamado Laguna. A encenação lembra os 185 anos da travessia do barco rumo à cidade catarinense, com o encontro de Giuseppe e Anitta Garibaldi. Um momento importante da Revolução Farroupilha. O local é o Aqualocos Parque Hotel, no quilômetro 50 da Estrada do Mar. E nós encerramos hoje com o grupo Alma Galdéria, interpretando a música tema dos festejos farroupilhas desse ano. O Pajador, a história do Rio Grande. A letra faz referência a Jaime Caetano Brown, homenageado nesta edição da festa. E amanhã, lembrando, a TVE transmite ao vivo o tradicional desfile do 20 de setembro em Porto Alegre. É a partir das 8h30 da manhã, com apresentação minha e do Demetrio Xavier. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia, boa noite e ótimo feriadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma briga do céu, tua voz ainda é cor.